Música Retornamos, retornamos galerinha, retornamos, retornamos Eita, 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 eita minha gente Cadê vocês? Cadê Curral Novo? Cadê Francisco Macedo? Cadê Juazelho do Piauí? Cadê Patos do Piauí? Cadê Pratas? Prata do Piauí, não é isso? São Julião, e se? São Miguel da Baixa Grande, e se? Se Gefredo Pacheco, rapaz, eu vou, se Gefredo Pacheco, alguém tem que passar a mensagem aí De se Gefredo Pacheco, para eu poder repetir várias vezes, se Gefredo Pacheco Ó, porque tá enrolando, tá enrolando, tá vendo aí? Olha a Fátima aí, Fátima colocando que estamos voltando, e eu voltando aí, encaixa alto, menino Não é brincadeira não, é pra turma acordar, né Fátima? É isso mesmo, é pra turma acordar, estamos aqui Eu tô só vendo quem é que tá aí, hein? Eu tô só vendo quem é que tá aí na nossa aula Relembrando o nosso conteúdo Hoje a gente fala de seleção, dentro da gestão Hoje a gente fala do impacto dessa seleção e recrutamento Nos treinamentos e no desenvolvimento de pessoas Porque a disciplina, ela trabalha a questão da ética Organizacional e profissional E aí é preciso que vocês já entendam que Isso tem repercussão em muito, tá? E muito, tem muita repercussão Então, numa postura profissional Quando você vai selecionar alguém Isso já tá dentro, inserido ali Dentro do teu código de conduta Certo? Então vamos continuar Manda os nomezinhos aí que eu vou repetir Eu não falei todos eles Porque eu vou falar agora Nessa próxima aula aqui Eu tô vendo que tá aí o pessoal de prata aí colocando os nomes Paloma, Marta, Juliana, Letícia Parou na Letícia Vamos voltar aqui e aí os outros nomes eu repito depois Vamos que vamos Então, ó Eu terminei a primeira aula colocando as situações em relação ao investimento na educação corporativa Os cursos regulares, gente Eles fazem parte desse investimento As palestras, por exemplo, de atualização esporádicas rápidas Que servem pra dar aquele start, tá? Do mesmo jeito E as técnicas que trabalham o envolvimento grupal Que preparam as pessoas pra lidar com as questões, por exemplo, da linguagem corporal Como a dinâmica de grupo Também elas estão dentro desse processo de contínua educação corporativa Agora Eu treino as pessoas que enxergam a adaptação cultural da organização Então, as consequências do treinamento nós vamos ter A falta dele também Eu tenho consequências que geralmente são positivas Por quê? Porque você vai ter aí alguns obstáculos, inclusive, na promoção desse treinamento Alguns internamente vão ficar insatisfeitos, por exemplo, com treinamentos e aperfeiçoamentos Outros vão se empolgar É claro que você tem que, como profissional de recursos humanos Saber que você vai ter que enfatizar muito Conscientizar as pessoas acerca do motivo daquele treinamento E direcionar Fazer com que aquele treinamento não seja monótono Que ele não seja repetido Com sempre um mesmo treinador Ou seja, eu posso, com os treinamentos Atingir a melhoria e modificar os comportamentos constantemente Então, é só aí Que você pode mapear e fazer com que as pessoas Possam entender Que no treinamento você vai ter algumas etapas Você vai ter que diagnosticar As necessidades De que setor estão precisando de treinamento Ou pessoas dentro dos setores Fazer uma elaboração dessas necessidades Uma espécie de estruturazinha Para ver o que atende e o que não atende Para depois você fazer a condução do treinamento Que ele tenha poucas falhas E para por aí, professor? Não para, não Porque você vai ter que avaliar O que é que você realmente cometeu de falha Durante esse processo de implantação do treinamento Ou seja O treinamento especificamente Gente, ele trabalha questões comportamentais e técnicas Conhecimentos e habilidades Que elas vão preencher o que? Preencher os chamados gaps E gaps é a abreviatura em inglês Que quer dizer grupo de aperfeiçoamento pessoal E aí este grupo Eu tenho que estar aperfeiçoando constantemente A questão de acessibilidade, por exemplo A um aspecto técnico Ela é super importante Por quê? Porque eu tenho que trabalhar a questão técnica sempre O comportamental não se fala Porque o comportamental É o que vai fazer com que você se mantenha na empresa Ou seja O treinamento como um processo contínuo Ele nunca vai parar Alguns autores Às vezes reforçam Como o Ivan Cevich Ele coloca Que o funcionário Ele precisa sim De informação Capacitação E compreensão da organização Que tudo leva um tempo Tudo leva um tempo Mas para isso Para que eu possa Atingir as metas Que o desempenho profissional Ele tem uma importância Para estar fazendo Com que haja evolução positiva E principalmente Quebrando paradigmas Isso o BOG Coloca com relação A os paradigmas Se eu for avançar Por exemplo Nas revistas especializadas Como o HS Management Ela reforça sempre O principal pilar De organização Como o treinamento Por competência Quanto mais eu inserir Pessoas que tem Um ativo intelectual E comportamental Eu vou estar gerando Valor para as organizações Eu vou fazer com que elas Se movam Para os seus objetivos É aí Que eu entendo Que eu vou ter que mapear E fazer uma comparação Porque existe Gente A comparação Entre treinamento E desenvolvimento Uma coisa Complementa a outra Sim Mas tem diferença Por exemplo Em relação Aos modelos convencionais Antes o foco Era só no indivíduo Hoje O processo É focado em que? Nas relações Interpessoais Nas equipes Nos times Eu tenho que ter A colatividade Em primeiro lugar O conteúdo Antes era muito técnico E conceito De administração Hoje eu formo A questão Dos grupos Para desenvolver Habilidades comportamentais De inteligência Interpessoal E intrapessoal As metas Hoje De treinamento E desenvolvimento Elas passam por um programa Convencional Que é tradicional Mas o que está se aplicando Mais e mais É que todos os níveis Precisam entender Então eu tenho que estar envolvido No treinamento E desenvolvimento Tanto envolvendo O operacional O tático E o estratégico O processo de aprendizagem Anteriormente O modelo convencional Era só no racional E o cognitivo Hoje entra A inteligência emocional Nos treinamentos Na educação corporativa A inteligência social A inteligência Que vai estar desenvolvendo Cada vez mais O mapeamento Das nossas deficiências A racionalidade E a eficiência Era o foco Antes No aprendizado Hoje É a minha capacidade De adaptação E conscientização De que eu preciso Das pessoas Para executar As minhas tarefas A percepção No modelo convencional Era da organização Como um todo Mas não Hoje Num sistema social Amplo Onde eu atendo Aos meus grupos De interesse E todos estão inseridos Nesta perspectiva Então historicamente Isto vem modificando E o que a gente Precisa entender Que vão ter paradigmas Em relação a essa gestão Adequar a pessoa A empresa Vai ser um paradigma Mudar de atitude Vai ser outro Desenvolver sempre As pessoas também A capacidade de fazer Com que as pessoas Se adaptem As situações De modernização Da empresa Vai ser outro O desfrutar Dessa competência A pessoa pode ter Até a competência Mas ela não quer Colocar em prática Na empresa É um paradigma Preparar essas pessoas E remanejá-las Também Porque aí eu vou Quebrar crenças De mobilidade Dentro da organização A rotatividade interna Mas trabalhando A questão multifuncional O passar A informação adiante Você vai ter muita gente Que não vai querer Passar a informação Para você Porque ela vai ter medo De perder o emprego Então ela vai centralizar As informações Que foi dada Por exemplo Num treinamento Mas com isso Eu tenho que entender Que os objetivos Empresariais Vão estar buscando E eu vou estar Quebrando isso De reduzir custos Através de treinamento Porque alguns empresários Por exemplo Acham que treinamento É gasto E treinamento É investimento Quanto mais eu tenho Pessoas capacitadas Mais eu vou Diminuir O retrabalho Agora Eu vou ter Limitações E eu vou ter Contribuições As contribuições É que a competitividade Vai aumentar Eu vou poder Mapear Os pontos Fracos E fortes Dos colaboradores Eu vou estar Investindo em capital Intelectual Em conhecimento Nas pessoas As pessoas Vão colocar Em prática Isso E vão aumentar A lucratividade Da empresa Os procedimentos Vão estar Mais analíticos Ou seja Eu vou ser Mais profissional Na execução Das tarefas Eu vou ter Pessoas produtivas E elas vão Colocar isso Em prática Porque isso Vai ser atrelado A avaliações De desempenho O clima Vai ser mais Saudável E pretende Numa perspectiva De melhoria Do entendimento Das pessoas Que seja E eu vou Desperdiçar Menos Com menos trabalho Ou seja Se eu melhoro Por exemplo A comunicação Que é um dos principais Problemas das organizações Eu diminuo O retrabalho No entanto Eu terei Limitações Também De mobilizar Recursos Pessoas que não vão Mobilizar Do jeito Que está sendo Direcionado De dificultar E gerir As pessoas Nesta perspectiva De que acha Que é só modinha E que esse treinamento Vai passar A existência De pessoas Que se dizem Saber tudo E não querem Mais aprender Nada Pessoas que vão Tem dificuldade Cognitiva De crescer Realmente O comportamento Dela é De estar Na zona De conforto Ou mesmo De carência Ou inanição Cognitiva Que quer dizer o que? Ela tem problema De entendimento mesmo E ela precisa Que receba Treinamentos específicos A incerteza Dos programas Continuarem Porque Eu posso ter Um gerente Que assume E ele pode Cortar O orçamento Por exemplo O financeiro Pode não concordar Com a continuação A dificuldade No remanejamento Das pessoas Depois que elas Foram treinadas As pessoas Que adquirem Competência Por exemplo Que elas podem Estar ali Sendo mais exigidas Eu vou ter Uma limitação Em relação a isso aí E principalmente A dificuldade De trabalhar O outplacement O outplacement É a recolocação No mercado Algumas empresas Se preocupam Em Contratar Empresas Que recoloquem Aqueles funcionários Que passaram Muito tempo Na organização E tem muito Conhecimento delas E eles Se forem Para uma concorrente Por exemplo Vão prejudicar A empresa Então eu tenho Que ter isso Como uma forma De estar ali Atento E me preocupar Com esses profissionais Aqui Recolocando-os Em uma outra empresa Mas mostrando Que nós Continuamos amigos Porque sabe Qual é a pior coisa Que tem gente É por exemplo Você demite Uma pessoa Que trabalhou 30 anos Na organização Você vai dizer Que essa pessoa Não conhece a empresa Uma pessoa Que está 30 anos Na organização Claro que não Essa pessoa Conhece até Os detalhes Físicos Da empresa Entendeu E aí Você manda Essa criatura Para o mercado Sabe o que ela vai fazer Se você manda Sem nenhum cuidado E zelo Encaminha Essa pessoa É o chamado Outplacement É você recolocar ela Você contrata Uma empresa Ou um parceiro Para poder recolocar Ou direcionar ela Para outra empresa Para ela sair Ela vai colocar O conhecimento Dela Que ela teve Na outra empresa Ela vai colocar lá Mas ela vai colocar Com menos ódio Entendeu Porque se ela for Dispensada Do nada Ela vai para outra Ela vai dizer o seguinte Eu sei os podres Tudinho daquela empresa E eu vou É agora Falar É tudo Resultado Até porque Tem alguns funcionários Nas empresas Vocês vão ver Que eles não são Demitidos por isso E você não entende A pessoa é bruta Com as pessoas É agressiva Com as pessoas Entendeu Mas por quê Porque ela sabe De muitos segredos Da empresa E se ela sair Imagina aí A empresa quebra Entendeu Ou então vai passar Por maus lençóis Por quê Porque a pessoa Sabe tanto Sabe tanto Que ela virou quase Um proprietário Da empresa também Se não for proprietário Porque ela sabe De tudo Os trâmites Contratuais As negociações Os detalhes E aí Não bota Ela para fora não Não bota Ela para fora não Porque se botar Ela dá com a língua Nos dentes Resultado Tchau Tem uma empresa Por exemplo Que a gente fez um trabalho Antes da pandemia Que ela tinha um gerente Aliás Tinha não gente Tem ainda Viu Tem ainda Porque O gerente Era praticamente Dono De uma filial Dono Sabe por quê Todos os clientes Estavam na mão dele Todos os funcionários Estavam na mão dele Ele já estava Mais ou menos Uns 20 anos 20 anos na empresa 20 anos na empresa E ele era o que ganhava mais Fazia Dava resultado para a empresa Dava Mas o que ganhava mais Certo Claro Dava resultado para a empresa Mas Foi um dos poucos gerentes Na minha vida Que eu vi Que era dono de casas Casas Eu digo casas Umas 10 casas Para alugar Entendeu Tinha um posto de gasolina Um posto de gasolina Gente Ele trabalha Entendeu É assim É uma pessoa Pode ser uma pessoa Muito Como é que eu posso dizer Equilibrada financeiramente Pode ser Uma pessoa Equilibrada financeiramente Que ela soube Trabalhar o seu planejamento 20 anos na empresa E ela adquiriu 10 casas 10 casas Para alugar Tá certo Não é São casonas Mas são casas Certo São casas Então Quer dizer É casa Casa é casa E Resultado Posto de gasolina Posto de gasolina Rapaz Você tem um posto de gasolina Pode ser Ele ter duas bombas Mas é um posto de gasolina Entendeu Pode ser Onde for Mas é um posto de gasolina Certo Você viu Posto de gasolina Não dá dinheiro Num momento Que nós estamos vivendo Agora por exemplo Posto de gasolina Não dá dinheiro Isso foi antes Da pandemia Gente Ele continua lá Na empresa Entendeu E a Os donos Não querem Colocar ele como sócio Mas Mais Não é o tal negócio Tem uma coisa Nenhuma coisa Não precisa mais Precisa colocar ele como sócio Por quê? Ele já é Né minha diretora Ele já é Então é o seguinte Ele vai sair dali Vai nada Ele está esperando A indenizaçãozinha dele Que está chegando Mais ou menos Uns 300 mil A indenizaçãozinha dele Entendeu? Então ele vai ficar lá Certo? Eu só abri esse precedente Para vocês Que vocês vão ver casos assim Por que é que não tira fulano? Às vezes o fulano está só há 5 anos 6 anos Mas fulano sabe tanto Sabe tanto Sabe tanto Que Esquece Esquece Não bate de frente com o fulano Não Nem com o Beltrano Nem com o Cicrano Não Porque se não É tu que vai Quer sair Então já bate de frente Com aquela pessoa Entendeu? Então acontece muito isso Recursos humanos Vai ter que mapear Estas pessoas E aí vai ter que dizer o seguinte Quer continuar nessa empresa Tu continua Não quer continuar Já te prepara Para ir para outra empresa Certo? Não sai também Sem nenhum lugar para ir não Porque senão É uma uma na frente E outra atrás Certo? Vamos voltar Vamos voltar Minha diretora Que o tempo urge O tempo urge O tempo urge E aí eu tenho que mapear Alguns comportamentos Gente Alguns aspectos Que entra Com a perspectiva De modelagem Desse comportamento Que é aprimorar Estas pessoas Por exemplo As relações interpessoais O que eu tenho que fazer Nesse processo? Eu tenho que identificar Estes modelos Para poder fazer Quem são os melhores colaboradores E eu adequar Este modelo Aos outros Padronizando Sabendo qual é a representação Dos papéis Dele dentro da organização Porque as vezes você tem Uma pessoa Que ela não é chefe Graças a Deus Ela é parte da equipe Mas ela tem uma liderança Ela tem um reforço Social Ela tem uma influência Que ela pode Na influência dela Transferir O que tem no treinamento Para o trabalho E aí pode ser a referência Das pessoas Opa! Sabendo disso Pessoal Eu tenho que também De novo Eu diagnóstico Faço o diagnóstico Zina necessidades Levanto o desenho De possível treinamento Que essa pessoa Possa fornecer Convenço ela A fazer a implementação E valorizo Na avaliação Dela Ou seja Eu tenho que bonificar Essa pessoa Se a pessoa Tem muito capital Intelectual Ela é uma pessoa Imprescindível Para a organização Gente Então ela tem Que transferir isso Aí nesse levantamento Da necessidade De treinamento Para o empregado Eu faço Toda uma análise Da situação Eu verifico Que objetivos Eu vou querer Atingir de forma geral Eu vou ver Quais características Das pessoas Que deverão Participar dele Que se encaixam Naquele treinamento Para eu não colocar Gente que não precisa Identificar esse momento Para cada pessoa Isso faz parte Faz parte Do diagnóstico Do profissional Ele está bem aqui Bem aqui no início No planejamento Da organização Resultado Eu amplio E verifico o seguinte Eu posso ter Alguns equívocos Nesse levantamento Pode Primeira situação Primeira situação É pensar Que é possível Fazer um trabalho Para fim de treinamento Que não seja Integrado E holístico Todo mundo tem que participar O segundo É entender que Quais são as verdadeiras Realmente Carências Atuais Que venha Numa conotação Que estabeleça Não só Um efeito curativo Mas que venha Para criar Uma nova onda De desenvolvimento Um outro equívoco É julgar que a tarefa Do diagnóstico É só do RH Não Você chama aquele gerente Daquele setor Que está precisando Para ele participar Desta levantamento De necessidade De treinamento Este outro equívoco Em relação ao pensar Que o NNT É uma tarefa isolada É o principal O RH Não pode fazer Isso só Ele tem que chamar Alguém Que esteja envolvido No processo Para poder definir Os objetivos Da organização Com relação a esse projeto E aí eu faço Desenho junto Com essa pessoa É Eu elaboro Junto com ela Porque nessa fase Do planejamento Eu vou estipular O que? Metas Para tomar Decisões rápidas E implantar Ou implementar As ações É todo Um projeto Conectado Esta implementação É para você saber O seguinte Na hora da execução Eu vou ter que analisar Quem vão ser os treinadores Se eles têm qualidade ou não Esses instrutores Precisam ter a realidade Mostrar a prática E teoria simultaneamente A questão técnica Institucional Ela tem que ser Enfatizada constantemente Se eu não tiver Um gerente Um supervisor Um encarregado Envolvido Já era Porque as pessoas Não vão se comprometer E isso tudo Adequado A uma filosofia Que o programa De treinamento E desenvolvimento Vai passar Para as organizações Ou seja Veja Que nos tipos De treinamento Eu tenho que saber Como executar Porque Tem chefia Que sabe orientar E tem chefia Que não sabe Tem administração Que sabe as suas metas E tem administração Que não sabe Para evitar o que? Uma rotação De funções Desnecessárias Uma substituição Temporária Que não possa ser feita Que vai prejudicar A empresa Uma incumbência Especial E principalmente Que esta orientação Seja por meio De mentores Que tem experiência Nesta área Todavia Eu sei Que eu vou ter Que ter A formalidade Internamente Que eu vou ter Que atender A estas situações E que o treinamento Ele vai vir Tanto para a questão Interna Como externa Eu posso fazer Parceria Com as universidades Trazer profissionais Das universidades Das instituições De treinamento E fazer com que isso Realimente Com novos conhecimentos Assim como também Eu posso adotar Treinamentos A distância Hoje a gente sabe Que os treinamentos Por meio de chat Vocês fazem parte De uma mediação Tecnológica Vocês sabem Que exige Muito de vocês Uma coisinha Chamada disciplina Eu posso ter Treinamentos Por videoconferência E posso ter Dentro da internet Da intranet Que é só Para os colaboradores A internet Ela é aberta Esse mapeamento Gente Ele precisa ser Colocado Para que? Para facilitar Primeiro Quem está entrando Na organização Para fazer com que Os treininhos Eles tenham mais segurança Para quem está dentro Tecnicamente Atue de forma profissional E não de forma amadora E que os estágios Possam ser complemento De pessoas que estão Aprendendo Mas ao mesmo tempo Sangue novo Na organização E não esquecendo Dos executivos Quem está no topo No nível estratégico Executando As estratégias De forma a pensar O como Atingir as metas Precisa passar Para o treinamento Também Agora Fazendo esse intercalar Entre treinamento E desenvolvimento O treinamento É focado Para o cargo atual O desenvolvimento Ele leva As pessoas A serem ocupadas Futuramente Ou seja Em constante Investimento Em novas habilidades Novas capacidades Técnicas E comportamentais Essa educação Ela te prepara Para o futuro Você começa a treinar No presente Mas o desenvolvimento É contínuo Esse desenvolvimento Gente Ele é contínuo Porque ele reforça O seguinte Ele reforça Que eu tenho Que estar ali Colocando E preparando Constantemente As minhas lideranças Atrelando A programas De coaching A programas De educação Continuada E gestão Deste aprendizado Não adianta Nada eu pegar Esses novos talentos Colocar E eles não aplicarem Este aprendizado Dentro da organização Não adianta Eu tenho que fazer Um pacto Um contrato Com esses colaboradores E eles tem que mostrar No dia a dia Na prática Na prática Minha gente Todavia Entendo o seguinte Os métodos De desenvolvimento De pessoas Reforçam Que para Hoje No cargo atual Eu tenho que seguir Estas nomenclaturas E para fora Do cargo Do mesmo jeito Rotação de cargos Vertical e horizontal Facilita A transferência De capital intelectual As diferentes áreas A serem abordadas Com suas atribuições E com equipes Formadas Para resolver problemas De forma rápida A participação Em seminários E cursos A simulação De jogos De empresas Como já Reforçamos E a transferência Por exemplo Dessa organização Do conhecimento Por meio De várias Ferramentas Tecnológicas O centro De desenvolvimentos Internos Também eles são Primordiais Dentro da organização Algumas Empresas Criam escolas Com programas Dos chamados Leaders Coaches Aqueles Coaches Que treinam Pessoas Mas renovando O conhecimento Preparando-os Para situações Extremamente difíceis E impulsionando Dando ferramentas Para que eles possam Se automotivar É claro Que existem também Outros trabalhos Que desenvolvem As pessoas A tutoria É um Que faz com que As pessoas Possam melhorar Sua performance Tendo alguém Acompanhando Assim como Aconselhamento Também De funcionários Acerca de posturas Que eles têm E que eles precisam Estar melhorando também Esses São os principais Atores envolvidos Agora Quem é que estão De que níveis Em que níveis Eles precisam Estar se desenvolvendo Constantemente Claro Nos três níveis Os três níveis Operacional Tático e estratégico Precisam buscar Resultados Tangíveis Compreendendo as turbulências E ultrapassando-as Os objetivos Pessoais Tem que estar em harmonia Com os organizacionais A descentralização Tem que ser Uma meta Constante Assim como A competitividade De forma profissional E a flexibilidade Na execução Dos planejamentos Porque se não há Flexibilidade Se a rigidez Ela vai imperar Nós vamos ter Pessoas estagnadas Pessoas que não vão Gerar valor único Para a organização É aí Meus queridos Que você pode avançar Em saber Que o papel Do RH No desenvolver Pessoas É trazer Novas atitudes Soluções Ideias Novos hábitos E comportamentos Para fazer com que as pessoas Estejam No fazer Consciente Para ter Resultados Positivos E lucrativos Para a organização Mas antes Sendo Profissionais De alto rendimento O papel está aí Está estabelecido Mas a quem cabe A quem cabe O desenvolvimento constante A cada um De nós As empresas Investindo Em termos de pessoas Que apoiem Essas Essas posturas Proativas Neste reforço O Pacheco Ele coloca o seguinte Que nas estratégias O desafio é Você fazer Uma gestão Onde haja Nos treinamentos Um alinhamento Gente Dos treinamentos Com o planejamento Estratégico Do negócio Trazendo Novas ideias Mas que essas novas ideias Elas sejam Realizáveis Que eu tenha Um aproveitamento Desse conhecimento Que é aplicado Atendendo E relacionando As demais demandas Do RH A estrutura De trabalho A desenvolver Novos empreendedores Aqueles que empreendem Com novas ideias A disseminar Uma gestão De carreira Dentro da organização Fazendo com que as pessoas Permaneçam lá Porque elas sabem Que vão crescer A compartilhar O planejamento De RH Com todos os setores E disseminar O conhecimento Científico Dentro da organização Não só A informação Mas saber lidar De forma natural Com a demissão Mas mostrando Que tem cuidado Com as pessoas As demissões Todas embasadas Embasadas na avaliação De desempenho Sabendo valorizar Os colaboradores Quer seja Numa renda fixa Ou variável E tornando O ambiente Menos insalubre Ou seja Menos danoso Para a saúde física E mental Todavia Entenda que A sua defesa Vai ter que ser Quantitativa E qualitativa Com relação A questão do retorno Do treinamento E desenvolvimento Não concentrar Por exemplo Treinamento Só em algumas pessoas Vai facilitar A disseminação As pessoas Que sabem E vão centralizar Essas não são Válidas para a organização Eu tenho que ter A consciência Cerca disso E tenho que saber Que o aprendizado Ele é contínuo Através de que? Da auto-instrução Da exposição constante Das ideias Por meio de painéis Treinamentos e cursos Dos debates Entre os setores Para criar mais diálogo E capacidade de mediação Principalmente Da demonstração De que eu posso De forma a ter oficinas Trabalhar rotinas Por exemplo Gente Então perceba o seguinte Veja bem Olha só Quanto é Denso Esse conteúdo Gente Olha só O que a gente Precisa Se aprofundar Boa parte Desses autores Todos eles Vêm falando Sobre isso E eu quero Que vocês Não se atenham Só A este conteúdo Não Vão atrás Destes autores Também Gente É investimento Que vocês Podem fazer Para a carreira De vocês Certo Lembra que a gente Falou aqui De seleção Recrutamento De treinamento Desenvolvimento De aprendizado E agora A gente precisa saber O que a gente Está retendo Nisso Como é que a gente Sabe A diretora Como é que a gente Está retendo A gente sabe Que é hora de que É hora de praticar É hora de praticar E este Hora de praticar Já vem com a primeira Pergunta Minha diretora Já vem com a primeira Pergunta Vamos que vamos Eu quero saber Pessoal Que ainda está Aqui A gente Tem duas perguntinhas Já de cara Para vocês Duas perguntinhas O que eu vou querer O que é seleção De pessoas E quais são Então é mais De um tipo Quais são os tipos De seleção De pessoa Como são duas Eu vou dar Três minutinhos Foi Tchau 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 Eita galerinha Eita galerinha Prata do Piauí Hein Como sempre Essa turma É sensacional Respondendo aí Buscar O melhor Colaborador Diante De vários Candidatos É E o recrutamento Externo aí Colocando também A segunda Né Interno Misto Online As cegas Eita As cegas Aí eu coloquei As cegas Também Né E aí O curral novo Colocou só a primeira Não deu tempo Para colocar a segunda Não Curral novo E é porque Foi três minutos Hein Curral novo Cadê o restante É Só estão vocês Né São Miguel Da Baixa Grande Também Né Francisco Marcelo Também está E não respondeu Responde Galerinha Eu falei Aí o curral novo Colocou Show de bola Essa turma Também é sensacional Vamos Aqui É né Vamos A respostazinha Aí ó Isso Momento começa Quando o candidato Ele vai buscar O recrutamento Aí eu tenho Os vários Os vários recrutamentos Gostei Colocou direitinho Aí Focado Quem mais São Miguel Da Baixa Grande Colocou aí Isso Eu Esses três minutinhos Eu acho que é por causa Do delay Também né gente O delay Ele faz uma confusão Danada Mas vai dar certo Vocês estão no caminho Certo Meus queridos Estão interligados Vamos para a próxima Como é feita A seleção De pessoal Essa é só um Vou dar só dois Tá Foi Tchau 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 Vamos Vamos Que vamos Que vamos Galerinha Vamos Que vamos Eita só Corral novo Foi Não Teve prato Piauí Que é feito Observando Vários fatores O tipo Do colaborador Aí né Para tentar Encaixar Dentro da empresa Isso Traz aí Um conjunto De técnicas Também Corral novo Aí Colocando aí De forma conjunta Ou individual Mas colocou Pela metade Colocou pela metade Gente Olha só Eu tenho que usar técnicas Lembra do seguinte As técnicas Não podem faltar Dentro do recrutamento Tô dando ênfase aqui Tá É de forma conjunta Individual É Mas lembra Que eu Não posso Deixar de utilizar Então quando você For enfatizar Gente Quando for enfatizar Na resposta Por exemplo De alguma Atividade Por exemplo Eu vi aí que Você colocou Ah tá Aí ó São Miguel da Baixa Grande Colocou as técnicas Tá vendo aí Isso E teve o errozinho De digitação aí né Mas colocou as técnicas Isso é importante Isso é importante gente Tá Porque as técnicas São As Ferramentas Olha aqui Fer Ra Mentas A serem utilizadas Para testar a questão Comportamental E a questão técnica Então ferramentas Que vão tentar adequar Aquele colaborador Aquele candidato Para um Determinado Um determinado Vaga Certo Isso Não tem problema não Hein São Miguel da Baixa Grande Não tem problema Vamos pra próxima Vamos pra próxima E o que é O processo de seleção Dois minutinhos Foi E o que é O processo de seleção Nos Enscreta Eu Acho O Ele Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto